Casas Lima, o Saldão de Verão preparou aqui toda a loja, hoje eu disse pra você Toda a loja em promoção, a cidade toda comprando aqui na nossa loja Aproveitando o grande Saldão de Verão, Casas Lima Você que não teve a oportunidade de estar conosco na Black Friday, nas nossas promoções no final de ano A oportunidade é agora, Saldão de Verão, Casas Lima, toda a loja em promoção Descontos especiais pra você Tá esperando o que? Vem pras Casas Lima, a loja tá bonita e o povão chegou Alô, Caetidé, quem compara compra aqui, Casas Lima, sucesso absoluto